Mas e que eu não vou fazer nem muita coisa de abertura, já vou ir direto ao ponto. Tô curioso pra saber quem é o tipo de vilão que o Voicemaker colocou e como eles hankeou eles. Eu sei que eles colocaram, tipo, acho que do rank D ao rank S, provavelmente, rank especial. Do rank D ao rank A, dane-se. Eu quero ver quem são os vilões. Só isso. E qual o rank deles? Eu exijo no mínimo o Goku Black no rank mais foda de todos. E o Madara também. No mínimo, no mínimo. Mas bom, vamos ver. Vamos lá. Nas estradas animeiras temos vários tipos de vilões. Beleza. Vilões maneiros. Vilões bosta. É. Vilões bravos demais. Demais. Vilões que todo mundo gosta. Não importa o que eles fizeram. Vilões taradinhos. Vilões boletons. Vilões engraçados. E vilões filhos de uma puta. Vilões maneiros. Caraca. E este era meu plano de trazer a paz. Através da dor. Assim todo mundo me entenderia. Após sofrer muito. Muito mesmo. Porque pimenta no... Dos outros é refresco. De fato faz sentido. Ah. Uma coisa de... Só realmente se ferrando pra eles entenderem. É por isso que eu estou criando com minhas duas espadas. Vai se morder. Olha quem está aí. Guarda isso aí. Porque esse negócio de duas espadas me dá gatilho. Me dá gatilho. Tá me lembrando do negócio que... Que eu não queria lembrar. Vai se morder. Mas sim. Já a minha motivação era encerrar a guerra. Sem dor. Sem sofrimento. Algumas pedradas. Algumas pedradas. Algumas pedradas. Alguns cocôs de macaco. Alguns cocôs de macaco. Mas... A ideia... A ideia... É que será sem ninguém morrer mais. Ia deixar uma raça em extinção porque eu ia castrar geral? Ia. Mas ia resolver. O Ziki. O Giltar agora. O Neveu. Para ele saber como é bom. Né não, Ima? Ai, não me mete nessa que eu não falo quando tem gente feia perto. Esse bicho aí. Esse bicho de jacaré. É crocodilo, madame. Mas eu pessoalmente prefiro em inglês. Crocodile. Caraca, que pica. O crocodilo é muito pica. Não tem como. Ele é muito... É horroroso. Ser bonito, madame. Todo mundo gosta de mim porque eu tenho uma coisa chamada carisma. Cara, e dinheiro. Isso libera qualquer bebê. E dinheiro também. Por verdade, eu tinha muito dinheiro, né? Porque ele controlava tudo lá. Sou carisma. Mas e você, meu rapaz? Por que você teve que destruir uma galáxia? Não. Quem? Até eu achei exagerado isso aí. Galáxia? Do que o Black não é? Entendeu? E qual foi a grande motivação pra isso? Broly. Ah, o Broly. O Broly também. Pode ser pandibu também. Cacaroto. O Broly não sabe nada, quando é só o Cacaroto. Qual foi esse? CACAROTO! Esse cara é considerado um bom vilão. Carisma, minha gente. Carisma. Ó o charitinho, charitinho. Ó, ó. Ai, carisma. Carisma. Tá. Bosta. Quem vai colocar? Ah, esses são os legais. Você queria matar um cara chamado Mike. Sim, sim. Culpa dele. Ah, tá. Você tentou roubar uma moto e matou o irmão dele. Sim, sim. Matei por culpa dele. É, o caso todo é meio merda, né? Como vilão. Sim. E você tentou o que ele. Sim. Esse aí de Bleach eu não lembro. Então, como? Como? Nem um pouco. Como que é culpa dele? Sim. Meu irmão, isso não tá fazendo sentido nenhum. Ah, eu vou chorar. Esse eu nem lembro, velho. Mas parece ele de Jojo. Nossa, esse eu não lembro. Realmente, isso é meio gasta. O Morio de Onifício. O Morio, não sei se ele é merda. Eu nem vi. Eu não dou uma truque. Sim, eu acho que... Cala a boca. Esse outro aí também não lembro desse elvo. Tu foi o primeiro a morrer. Ah, tá. Esse aí é dos vampiros de Jojo. É, esse é o vampiro de Jojo. Eu falo deles conversando entre eles. E o Morio só rindo. Cala a boca. Aí, vocês têm que ficar calados, pois não são nada perto do espada mais forte. A espada mais forte não é você. A espada número zero. É, o zero à esquerda. Só se for. Que negócio é esse de zero ser mais forte que os outros números? Isso nem faz sentido. Zero é zero, porra. É, quer ver se o zero é fraco mesmo? Quer brigar aqui, então? Vem? Eu não lembro se ele era forte em Bleach. Faz muito tempo que eu vi Bleach. Sim, sim. Mas com certeza ele não é uma espada mais forte que tem o que eu... E o que eu é muito forte. Nada de brigar. Não vai ter briga, porra. Ai, que da hora. Olha o Thomas Shelby aí. Ele me deu um bagulho de Thomas Shelby, mano. Como assim, cara? Kaguya, puta merda. Faz sentido a tua vilão bosta. Ela é muito bosta. Nossa, a Kaguya é muito bosta. Cara, eu posso até ter sido o seu lado rápido. Mas eu, pelo menos, não estraguei a história inteira do meu anime. Nem pra mim isso faz sentido. Daqui a pouco vai ter o quê? Em Breaking Bad, o Walter White vai virar um Super Saiyajin? Nada a ver. Ali é ninja em desenho de ninja. É bizarro demais até pra mim. Que dó, mano. Meu amigo, nem eu estraguei o meu... Cala, amor. Vambora, vambora. Que dó da Kaguya. Mas ela é bem bosta mesmo. Pra ser bem sincero, mano. Ela é bem bosta, meu bom vilão. Desculpa, mano. A Kaguya é um vilão muito bosta. Pode falar o que for, né? Demais de respeito. Madara, óbvio. Então eu disse, com ou sem suzano. Ah, o Shukuna. Ah, o outro lá. Ah, a mama. Caraca. Desumildade. É assim que eu gosto. Por que eu não lembro de qual o outro anime que ele é? Tem que ser assim mesmo. Nós que somos bravos. Temos que esculachar. Botar os caras pra correr de medo. Sair solando geral. Botar pra cagar nas calças. Fazer terror psicológico. Ah, verdade. Não pode faltar o terror psicológico. Eu esqueci o nome dele agora. É, o terror psicológico é muito bom. É minha parte favorita. Ah, inclusive, senhora. As suas crianças. O que tem elas? Elas têm um gosto bom mesmo? É preciso botar uma farinha pra melhorar ou... Ah, meu querido. É a melhor carne do mercado. Meus clientes sempre dão cinco estrelas. Adoro a carne bovina. As crianças de The Props. Sabe, faz parte do processo. Dar amor, carinho, brincar. Até o dia do abate. Anotei tudo. Que dia eu posso passar lá pra experimentar? Olha só. Você também tem bom gosto. Ou eu também vou lá experimentar essa carne de humano. Faz tempo que eu não como. Já tô até salivando aqui. Não vai comer ninguém, não. É... Me tá doido, cara. Foi mal. É o meu prisioneiro. Você é o meu prisioneiro. Não, não sou, não. Ele é doido, gente. Relaxa. É, de fato. Todos vocês são impressionantes as suas próprias maneiras. Mas eu tiro o meu chapéu para vocês. Mas desses todos aí, a madeira é a mais pica. Eu só não vou tirar o meu porque seria muito doloroso. É. Porque faz parte da minha cabeça. Sim, eu entendi. É meio foda. O que é isso? Só tem de ver. Só bravo e o meu só. Ah, de cabelo do zodíaco. Ele também é pica. Quem de vocês aguenta? Uma explosão galáctica. Esse é o gêmeos, né? Não deve ser tímido. Esse é o gêmeos. Eu não lembro quem ele era. Eu sei que ele é muito pica. Ele é muito pica. Ele é muito, muito pica. Todo mundo gosta. Não importa o que eles fizeram. Barba Negra, Itachi. A Itachi não é bem vilão. Verdade, Barba Negra não tem gente que não gosta de perreter de Barba Negra. Tipo, mesmo ele sendo meio, sei lá, Barba Negra. O Itachi não é vilão, na minha opinião. Na minha opinião, o Itachi não é vilão. Só tem uma historinha triste. Aí tá liberado. Igual eu. Mesmo eu massacrando todas aquelas famílias do meu clã. Nossa, até lembrei aqui agora de... Mas não foi a história triste do Itachi. Ele foi mandado fazer aquilo por Bob Konoha. Ele não é, ele não é. Isso é uma história triste, não é dizer. É, isso é uma história triste, mas tipo... Ele não é vilão. O Itachi, senhor, na minha opinião, o Itachi não é vilão. O Itachi não é vilão. Ele, mano, o Itachi até o final morreu protegendo Konoha, velho. E até o final ele morreu sendo ninja de Konoha, praticamente. Mas enfim, eu fico feliz que eu penso que... Ele se tornou renegado por causa de Konoha. Até viajar bonito. Obrigado, pessoal. Esse negócio de massacrar, eu tô ligado. Ah, de vilão de saga. Foi muito povoado que a gente varreu geral. E sabe como são os vikings, né? Só que desnecessário era o que não faltava. É, ele é um vilão, mas ele é um vilão da hora também, velho. De vilão de saga. Mas eu acho que o Itachi não é vilão. Ele tá como vilão, mas na minha opinião, o Itachi não é vilão. Nunca que o Itachi não é vilão. O Itachi não é vilão, mas na minha opinião, o Itachi não é vilão. Inclusive, Barba Negra. O que é isso aí de você roubar o poder dos outros? Eu não assisti esse... Porque eu quero isso aí, eu quero tudo, eu quero todos, todos. Eu não assisti esse... Ele é do Full Metal. Eu não assisti o Full Metal, tem ele. O cara calcinho lá, porra, assim. Mas, gente, vocês falando aí de fazer maldade. E todo mundo continuar gostando de vocês, eu sei muito bem como é. Loucura, né? O cara queimou um cachorro, mano. O cara queimou um cachorro e tá na lista de todo mundo gosta, tá? Eu matei o papiato do meu protagonista. Mano, o Jill, ele é foda. Ele é forte, tá ligado? Ele é muito, muito, muito foda. Mas eu acho que, tipo, o Jill deveria estar nessa lista, não. É muito coitado, tipo, ah, não, velho. O Jill é muito miserável. Muito, 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 muito miserável. Muito. Bem com o Barbarê, que eu fiquei muito miserável, né? Porque ele fez tudo pra conseguir entrar no fundo. Ah, é tipo quando eu assei um cachorro no fogo. Olha lá! Olha isso! Barbarê, 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 barbarê. Você não vai se machucar, você não tá vendo? Ah, isso aí que é isso, tá bom? Isso aí que é isso, tá bom? Isso aí que é isso, não faz não, não faz não. Não faz isso, isso aqui é um absurdo. Ah, mas não adianta reclamar, não, meu amor. A galera me ama mesmo assim. Não dá pra me odiar, não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Muda, 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 não dá. Ah, eu gosto de menino com olhos verdes. Cabelo castanho. Mais baixo que eu. Aquele lá que vai querer me levar pro caminho do bem só pra se decepcionar no final. Que curte levar uns BDSM. Ah, e o nome dele tem que ser Tatsumi. Ai, eu gosto de homens que eu possa brincar. Manipular, sabe? Essa é a Envy, né? Não sei se é a Envy, não sei se é a Inveja. Acho que é Inveja em português. E também um homem com um olhar confinante que eu me maltrate. E vocês dois? Qual o tipo de vocês? Tá falando de sangue, mano? Ah! Que só quero te matar. É, aí é foda, realmente. Realmente eles são bonitão mesmo. Porra! O Aizen é muito vazado também. Ele é forte pra cacete. O Crono também. É o de cabelo do Tito não faz tão bem. Aí é foda. O pior é que os três são fortes pra cacete. Tipo, muito fortes. Cabelo do Tito, com certeza, é forte. Cabelo do Tito tem um universo forte. Mas eu mesmo sem saber, com certeza, acho que é forte. Agora o Crono e o Aizen, eu sei que são fortes. Muito fortes. Muito, muito, muito fortes. Fomos aqueles que fazem homens e mulheres chorarem. Só não disse por onde. Ah, é foda. Cadê? Não vai chegar um quarto? Não, só que eu. Não. Não podia faltar a gente. Todo bug. Eu tenho que fazer. Ah, gente. Adorei esse cara, ele é dos meus. Odiei esse maluco. Cara chato, cara chato. Insuportável. Eu não entendi. Porque estou aqui nessa sensão dos mais engraçados. Eu claramente sou um vilão bravo. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Ei, que isso? Para denunciar os malos da verdade e do amor. Oh, pera lá. Para estender o mal poder às estrelas. Gente, está muito errado. Ah, o Madibu também entrou. É o Madibu, não é engraçado. Eita, de onde saiu esses chiquetes de gato? Eu tenho que saber, 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 eu tenho que saber. Eu pensei que o Tom ia virar o outro e tudo mais, isso é da hora. Mas bom, ele é engraçado só para o Tom, é para o mundo que ele é engraçado. Eu tenho uma PUM. Não me arrependo de nada, minhas amigas. Amém, meu irmão. Também não me arrependo de nada. Farei tudo de novo. Eu fiz tudo de novo. Várias vezes. Senhores, se me ressuscitar já sabem que vai dar terra. Que ele vai explodir tudo de novo. E sempre me ressuscitam. E o foda é que ressuscitam. Esse negócio de redençãozinha não é comigo não Eu deixo nada de ferrola É, eu sou medo Santa Teresa E lá vai Foice Opa, Foice é comigo também Ah, eles não são tão filhos de uma, tá ligado, bem encerrado Não, tipo, pelo menos Esse daí eu não sei, mas tipo O Ridan e o Freezer não são tão, tão, tão Ridan é, vai, ele é tudo pelo culto É, ele é tudo pelo culto Mas o Freezer, o Freezer ajudou aí no torno do poder até Ele ajudou, mas queria não trair, claro Mas ele ajudou, tá ligado O Freezer não é um vilão mais desgraçado de Dragon Ball Igual o Freezer, o Freezer poderia estar com o Black Que matou todo mundo, tomou um corpo de um, não ferrou o outro Não tem ninguém que se compare É, um brinque Um brinque Um brinque Perdão galera, eu me atrasei Ah, cara, pera que eu não conheço o Zodigo também Que golinho que ele é, mano Ah, parece que o Zodigo que eu não conheço muito Ah, acabou Caraca, acabou já Peraí, tem pós-crédito, vamos dar uma olhada Ah, cara, deveria ter ficado sem esse pós-crédito, na moral Aí é foda, esse cara colocou o Muzan só ali Mano Eu poderia ter ficado sem essa, sério Eu poderia... Eu poderia muito ter ficado sem essa Eu poderia muito ter ficado sem essa Muito, muito ter ficado sem essa Bom, mas achei massa, velho Tipo de vilão dos animes, achei legal Só acho que o Jill não merecia estar ali no que todo mundo gosta Muita gente gostando do Jill e pá O Jill é meio miserável, né, mano Ele é bem desgraçado, mesmo assim Ele não... Ele é desgraçadinho, tá ligado? O Jill é bem desgraçadinho Mas bom, eu vou deixando o vídeo por aqui Comentem Na minha opinião, faltou o Goku Black O Goku Black no lugar do Frieza entraria muito fácil Desculpa Eu sei que eu sou fã do Goku Black Mas, mano, é real, velho O Goku Black no lugar do Frieza entraria muito suave O Frieza, ele é desgraçado Ele é Ele é muito miserável Ele é Ele explodiu um planeta? Ele explodiu Ele é um caçador de... Como se fosse um caçador Tá ali pelo dinheiro e tal Mas o Goku Black ele matou... Pô, quando ele fala pro Goku que matou o filho do Goku E a mulher do Goku na frente dele Pô, cara É meio foda Não, fala a verdade Ele matou o Goku na frente do... Do filho do Goku e da mulher do Goku Depois ele fala e matou os dois Não, é meio foda, né É meio miserável, né Usar massa é bem, bem desgraçado Mas, bom Eu vou deixando o vídeo por aqui É nóis Até o próximo vídeo do canal Falou, tchau Deixa aquele gosteizão E fui Tchau Se inscreva no canal.